Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vlog com o que tem, enfim, o que será que vamos fazer hoje? O povo já sabe, não sei por que eu fico inventando isso, Marcelo, se eu tenho que pôr o título e a foto do prato. Como hoje, Marcelo vai pilotar a carne, eu botei aqui, ó, aquele milho que eu comprei no Walmart pra ferver rapidinho, já já tá pronto. É fácil, né, gente? Tirei do saquinho, ele já vem cortadinho, ó, e botei na água, aí disse que é pra ferver, tipo, uns 4, 5 minutinhos. Aqui eu vou fazer couve, se você não sabe como eu faço a couve, tá no outro vlog com o que tem, que eu vou deixar aqui em cima nos iCards. Arroz que não tinha, achei que tinha, mas não tinha, arroz também já ensinei como é que eu faço, o feijãozinho ali também já ensinei. Tô estudando o Marcelo, porque ele tá terminando de trabalhar ali, tá vendo, olha, que a gente tá editando um casamento, e aí ele vai vir fazer o franguinho pra vocês. Marcelo, tô morrendo de fome, filho. Ó o que é deixar a comida pro Marcelo fazer. Olha lá, olha o que é. Isso é janta, filho? Minhas coisas tá prontas, ó, meu arroz, meu milho, minha couve e meu feijão. E a salada que eu fiz aqui, olha, o vinagrete. Só falta temperar. Comer uns morangos que eu tô com fome. Quanto foi? Quanto foi isso aqui, pra nós lembrar o povo? Foi 8 e... 8 e 34, essa bandejona de peito de frango, ó. Peitola. Você gosta de peitola, Marcelo? No meio, assim, ó. Certo, corta o frango no meio. Joga lá. Joga lá. Aí repete. Aí corta todos no meio, corta aí, Vinho. Cortar aqui pra você ver. Porque senão fica o quê? Muito grosso. Explica, Marcelo. Fica muito grosso. Tem que desenhar, pô. Aí por que que você joga esse olhinho? Pra poder jogar o tempero aqui em cima. Certo. Adobo. Adobo aqueles que vocês estão acostumados. Ô, Goya, patrocina nós, Fim. Aí tu vai fazer em todos. Isso nós já percebemos. Nossa, que susto, que é da puta. Achei que vocês tivessem cortado o dedo. Olha que sol que tá entrando nessa cozinha. Eu amo essa cozinha. Olha. Antes, na outra casa que a gente morava, não tinha, né, Marcelo? Não, não tinha. Era mó... Ai, eu odiava. A casa era enorme de grande, mas eu odiava aquela casa. Isso aqui é o último. Certo, Mino. Ó, esqueci de passar o bagulho aqui. Aí, da hora. Precisa ser assim? Tratar o frango com tanto... Tanta delicadeza, assim, Vim? Dá a hora. Nossa, mano. É um horse, Marcelo. Dá licença? Ponto da grifão. Acabou com o meu take. Meu take cinematográfico que eu ia fazer, que o Boninho ia ficar com inveja. Olha, e agora, amor? O que você fez? Eu vou misturar isso aqui tudo, né, velho? Pra poder pegar o tempero e tudo. Só joguei, né, velho? Você sabe que eu não curto botar a mão na carne, né? Você pode ir devagar, Marcelo, porque olha a sujeira que tu tá fazendo. Ah, deixa aí, mano. Marcelo, por que que você tem que jogar o... Não, Marcelo, vai espirrar tudo na cozinha. Vou ter que comer uns milho aqui, porque eu tô com fome, Marcelo. Que delícia. Saudade de praia, de comprar milho na praia, Marcelo. Joguei um salzinho, não gosto de manteiga no milho não, Fih, tá bom? Bom, agora eu vou pegar o lixo e vou guardar lá no congelador. Por quê? A bandejinha. Por quê? Porque se eu jogar no lixo agora, o lixeiro só vai passar. Daqui dois dias, se eu deixar lá, eu vou ficar fedendo podre. Então guarda aqui, ó, congelo ele, ó. A bandeja do frango, né? É, depois joga fora no dia lá, tira e joga fora, mano. Certo. Eu tenho que gravar isso. Marcelo, ogro, horse, do jeito que ele é, falou que não quer comer o milho agora, porque senão ele vai ficar falando com os dentes cheio de milho. O que eu acho que o povo tá ligando, Marcelo? É uma falta de educação. Quem disse que tu é educado? Tirando, Marcelo? Ó, churrasqueira do Marcelo é a gás, pra quem tá se perguntando. É. Você prefere, Marcelo? É, lógico, já acendeu. Já acendeu. Imagina o carvão aí, fica dez horas esperando o bagulho de carro. Ô, Marcelo. Brasinho. Faz o favor pra mim. Fala. Abre o guarda-sol. Você vai fazer sombra em você. Oi, mas é em mim mesmo que vai fazer a sombra. Você tá achando que eu quero fazer sombra em quem? Você? Aê, Fih. É isso, Marcelo. Pois sou eu que não ia conseguir abrir o bagulho, hein? É isso, Marcelo. Pagamos cinquenta, sessenta dólares nesse guarda-sol. Ele só tem que virar ele assim, olha, porque o sol tá dali, Marcelo. Virar onde? Não dá pra baixar ele assim, olha? Dá não? Baixar pra onde? Então vai ficar assim mesmo. A porra do sol tá ali, não cobriu porra nenhuma. É que eu achei que dá pra agachar ele. Você faz isso sempre ou só porque eu tô gravando? Não, velho. Tem que fazer sempre, porque senão fica as gorduras aí depois. Certo. Entendeu? Depois você usa e quando você vai usar, né? O meu é bem pretinho, hein, Marcelo? Vai queimar os dedos, Fih. Não, tá tão quente assim, não. Então, agora tem que fechar aqui. Baixar o fogo, porque tá no alto. Põe no médio. Aí larga o bicho aí. Cinco minutos, larga aí. E isso você chama de cozinhar? Será que já queimou? Tá branco ainda, Fih. Tá, né? Tá, olha. Esse daqui fica mais queimado, ó. Do meio? É, olha, ó. É esses que são meus. Eu gosto assim, desses pequenininhos, assim. Igual aquele ali do meio, esse aqui, olha. Aí sim, mano, esses tão da hora agora. Esses aqui tão branquinhos demais. Porque ele ali é meu, ó. Esse aí que você vai virar. Tá? Também. Quer fazer? Já vai mexer de novo, Fih. Você acabou de virar, você não tem que esperar? Sei, hi, tutu. Aí sim, hein? Aê, parou o barulho do ar-condicionado. Ó, o da hora que você faz o churrasco, os vizinhos, tudo fica olhando, olha. Tudo com vontade. Tá com vontade. Quer, mano? Tirar o olho? Marcelo. Oi. Você pode ser brasileiro, tá? Vem. Não, não, não. Não me passa vergonha. Ai, meu Deus. Eu não vou gravar, não. Vira lá, vira lá. Olha lá. Olha lá. E aí? Para, Marcelo. Que cara de bravo, Marcelo. Ah, não. O quê? Você não é bravo. Por que você tá dando uma de bravo? Olha, vai chover. Adoro essa nuvem aí, ela tá no lugar perfeito, em cima do sol. Por que que esse tá ali em cima? Do nada, eles foram lá pra cima. Não, eu coloquei. Você abriu sem me falar, Marcelo? Não, acho que eu vou esperar você aqui pra deixar o bagulho. Por que você botou esse pra cima? É seu eles? Porque ele já tava tudo, não. Tava muito rodinho já. Certo. Esse aqui tá seco, feio. Certo. Esse aqui também tá legal. Prefira aqueles lá. Esse tá da hora. Não, não, não. Prefira esses. Eu gosto. Esse aqui é tudo meu. Então. Aí, ó. Como é que fica sujo, ó. Aí. Você vai fazer com essa força? Precisa, mano. Senão é um minuto, ó. Fala pro povo que ainda não viu quanto é que tu pagastes nessa churrasqueira. Oitentão? Foi. Eu acho que foi oitentão mesmo. Foi oitentão. Tava de promoção. É. Promoção pra mocinha. Ó. Vem, vem, Marcelo. Ó. Acabei de abrir ele. Ó. Olha, Marcelo. Que arroz soltinho, Marcelo. Ó. Olha, já. Salivei aqui. Salivou, Marcelo. Salivei, filha. Só vai pegar um, hein, que você já comeu dois. Vamos dividir essa porra. Marcelo, vem aqui mostrar quantos milho tem aqui, olha. Vem, vem, vem. Vem. Olha aí. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Certo. Dez com esse aí, você comeu, vinha doze. Tá bom, Marcelo. Tá bom. É, você tem direito de comer quatro, então. Olha, tem que temperar a salada, Marcelo. Você não temperou? Você não fez o vinagrete ainda? Não temperei, Marcelo. Why not? Você é mó figura, hein, meu. Tá louco, hein. Pô, reclama de mim. De quê? Que o bagulho não tá pronto. Você que não fez o bagulho ficar pronto. Esqueceu, Marcelo. Esqueceu. Pois é, então. Tava me apressando por quê? Sal. Óbvio, né? Vai pôr açúcar? Você vai querer pimenta? Põe pimenta, lógico. O problema é teu, bote no seu prato. Eu não vou botar porque eu não quero. O que é? Você vai regular no vinagre? Eu ponho a tampinha. A tampinha, que é só lavada. A só lavada, que deu a tampinha. Ué, pra eu saber quanto... Deu umas quatro tampinhas aí, cada jogada dessa. Marcelo, essa é a minha medida. Você viu o que eu falo? Brigando com você, olhando pra câmera, né? Eu convenço, não convenço? Convenço. Caprichou, hein? Aê, Fih, bora comer. Olha que da hora. Já dei uma cutucada aqui, olha. Eu esqueci que eu tinha que falar com vocês antes de comer. Vou pôr a farofinha pra você? Não, não, não. Só um pouquinho. Marcelo, depois eu ponho se eu quiser, Marcelo. Peraí, mano. Vamos pôr a farofinha. Marcelo, enfia farofa em tudo, Fih. Fica só com gosto de farofa. Essa farofa é pronta, ela daí, ó. É. Tá bom, tá bom. Thank you so much. Só um migalinho. Vai comer pra você ver se tá bom. Ah, tá tudo bom. Onde que vai comer com nós? O Julio. O Julio. Você não. Sofia, Sofia tá no cinema. Aqui. Tá bom, Fih. Isso tudo vocês já aprenderam. Covo vocês já aprenderam. Arroz vocês já aprenderam. Feijão vocês já aprenderam. O inagrete não tem segredo. O franguinho do Marcelo e o milho. Agora deixa eu comer que eu tô com fome, senão vai esfriar. Hoje ainda tem o quê, Marcelo? Hoje tem, mano. A Semana na TV. Você é lerdo, hein? Hoje ainda tem A Semana na TV ao vivo. Com fofoquinhas de JP, que deve estar inspirado como sempre. Nossa, que cachorro bonito do vizinho, né? Comenta, compartilha, Vi. Me diga o que comestes today. Fala aí pra nós, pra nós ficar com vontade. Tá bom? Amo vocês. Um beijo. A gente se vê hoje à noite, 8 horas e mais um A Semana na TV. É nóis. Ainda bem que você não vai mostrar o que eu comendo o milho hoje. Com a maionese? Não quero, não. Não cabe mais nada no meu prato, Marcelo. Não cabe comer, não. Vou pôr um pouquinho. Vou pôr só um pouquinho de maionese aqui. Nossa Senhora. Não cabe mais nada no meu prato, Marcelo.